Eu acho que há gerações que são mais empenhadas politicamente e depois há gerações que são menos empenhadas politicamente. Por exemplo, eu sinto que a minha geração era uma geração empenhada, eu acho que nós fomos muito fruto dos nossos pais que passaram uma época política relevante, toda a questão do Estado Novo, da passagem para a democracia, eu acho que os nossos pais, todos eles ficaram marcados por isso à sua forma e acho que essa ideia de votar, ter uma voz, saber, eu acho que existe, por exemplo, na minha geração, eu sinto que as pessoas têm vergonha de dizer que não sabem ou que não estão a par, nós não, se calhar um miúdo mais novo não se importa dizer, ah, eu não sei o que é que eles estão a falar, uma pessoa da minha idade, não, gosta de pelo menos fingir que sabe mais ou menos de o que é que se está a falar, nós somos um bocadinho educados aí, não me preocupa, eu acho que a política é essencial, obviamente, também não vai a lado nenhum, a forma como nós somos governados poderá alterar-se, obviamente, mas não acho que seja uma coisa que vai acontecer nos próximos 20 anos, eu acho que o sistema vai ficar mais ou menos como está e tenho toda a confiança, plena confiança que o sistema vai saber adaptar-se, vai saber aproximar-se, vai saber aproximar-se dos jovens porque eles próprios depois vão fazer parte também, vão entrar também nessa vida política. Eu quando me refiro ao discurso político, mais do que, e lá está que eu também noto naquilo no meu trabalho, eu acho que as questões fundamentais preocupam os portugueses, aquela questão de, não sei, de falarmos, por exemplo, da saúde, da educação, eu acho que isso são coisas que não afastam que não afastam as pessoas, eu acho que muitas vezes é aquela, quando a política se perde no, ele disse, ele fez, quando eles entram naquele discurso hermético que fica neles, ninguém quer saber, se o deputado do PS disse qualquer coisa ou do PSD responde, ninguém quer saber disso, quanto mais eles entrarem nesse discurso hermético, que lá está, acaba por interessar muito também os analistas políticos, alimentam-se muito disto e eles não estarem a perceber que eles estão a falar em circuito fechado, a política tem que se afastar disso e tem que encontrar um caminho que lá está, e voltando a falar dos Estados Unidos, tem todos os defeitos do mundo, mas também tem muitas, muitas virtudes e eu acho que é um país onde nós encontramos políticos que conseguem encontrar formas de realmente chegar àquela ideia do que é uma comunidade, e o trabalho, a política virar-se para essa ideia de comunidade, e daquilo que todos nós queremos fazer é uma ideia que eu tenho a certeza absoluta que é uma ideia com futuro, até porque as gerações que aí vêm, felizmente, são gerações preocupadas com as questões da sustentabilidade, com as questões da ecologia, eu acho que isso são problemas que nos dizem a todos, de uma forma muito concreta, e eu acho que essa ideia das comunidades trabalharem mais no sentido de formarem comunidades mais saudáveis, do ponto de vista, mais equilibradas, mais felizes, eu acho que isso é qualquer coisa que vai fazer muito parte do que vai ser a política no futuro, portanto, não uma macro-política, mas uma política mais dirigida para as comunidades, que é muito, lá está, a forma como a política é pensada nos Estados Unidos, lá está, volto a dizer, com todos os prós e os contras, mas é muito centrada no que é que eu vou fazer para fazer bem à minha comunidade, e eu acho que isso vai ser muito por aí.